Já nem lembro como é que faz isso. Oi! Vamos ir comigo para assistir as aberturas da copa. Bom, eu não vou sair de casa, mas eu vim o pessoal aqui fazer um churrasquinho. Eu vou fazer uma roupinha assim bem casual, mais bonitinha e que remeta a copa. Nós temos essa opção de amarelo que eu nunca usei e essa aqui que eu vivo usando porque eu acho ela muito bonita. Eu vou na que eu sempre uso, a saia, eu tenho três opções. Opção número... Número um, a gente pode assim virar literalmente a bandeira do Brasil. Número dois, que essa aqui eu sempre uso, é um coringa e tem shorts por baixo. Isso é um ponto muito bom. Três, que eu nunca usei também. Não faço ideia. Deixa eu comentar todos. Meu Deus, que horrível. Ficou bem mais decente do que a outra. Não sei se eu gosto. Ai, gente, tá horrível essas roupas. Gostei desse. Chinelinho verde no pé também. É isso. Não vou trocar de roupa novamente porque eu já me irrito. Eu acordei pensando que uma roupa ia ficar boa. Não ficou. Então eu quero que se for. Look final ficou assim. Comentem aí se vocês usariam ou não. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.